Olá galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo e super animado para assistir essa aula de matemática. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sistema de numeração decimal classe dos milhares. Então, come lá, pega sua apostila 3 e abre na página 198 e vem junto comigo para a gente fazer essa atividade. Pausa o vídeo então, se você não pegou ainda, pausa o vídeo e vai lá pegar, tá bom? Vou esperar você. Então, gente, vamos lá, todo mundo já pegou, né? Página 198 e vamos dar nossa atividade que vai dar continuidade àquele conteúdo que a gente já viu antes, já tivemos duas aulas que antecederam a essa e vocês já sabem um pouquinho sobre a classe dos milhares. Vamos lá, questão 3, que inicia essa página aí. Observe a distribuição dos indígenas brasileiros por regiões de acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010. Então, tá pedindo aqui vocês observem uma pia que tem aí. A tia só botou o nome das regiões e a quantidade de indígenas por cada região, tá bom? Vamos lá. Observando aqui as regiões, temos a região norte que tem 342.836 indígenas. Na nordeste tem 232.739. Na centro-oeste, 143.432. Na sudeste, 99.137. Na região sul, 78.773. Observado todas essas quantidades, esses números que aparecem por região, vem a pergunta na letra A. Em quais regiões os números são compostos por duas classes completas? Lembra do quadro valor, do quadro de ordens? Então, vamos observar quais regiões tem essas duas classes completas. As classes das unidades e as classes dos milhares. Para me ilustrar melhor, o que é que eu vou fazer para que vocês prestem a pensar? Vou aqui na região norte. Vamos observar a região norte, que tem o número 342.836. Como eu posso descobrir se tem classes completas? Classe das unidades. Tem o que? Unidade, dezena e centena. Então, esses três primeiros números aqui. Unidade, dezena e centena. Então, na classe das unidades, eu sei que está completa. Agora, vamos ver a classe dos milhares para ver se está completa. Que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Unidade de milhar, aqui o número 2. Dezena de milhar, o número 4. E centena de milhar, o número 3. Então, eu já vi aqui que a região nordeste está com as duas classes completas. Ou seja, com seis números, seis ordens. Então, na letra A, eu já vou colocar região nordeste. Tá bom? Então, região norte. A tia está se confundindo. Aqui é norte, mas nordeste. Tá bom? Aqui é na região norte. Então, vou lá botar o nome dessa região na letra A. Se vocês prestarem atenção, vão ver que as classes estão completas e não tem seis números nelas. Então, na região norte tem seis números? Sim. Na região nordeste também tem os seis números? Observando aqui? Sim. Então, essa classe da região nordeste, as classes estão completas. Então, a nordeste também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a região centro-oeste, que é essa aqui. Tem seis números? Sim. As duas classes estão completas. Não está faltando nenhum número. Então, a região centro-oeste também. Agora, vamos para a região sul. Olha só. Ela tem a unidade. Tem dezena e tem centena. Tá bom? Tem a unidade milhar e a dezena de milhar. Mas, não tem a centena de milhar. Ou seja, essa classe não está completa. Não está completa as duas classes. Só uma que está completa, que é a classe das unidades. Mas, as classes dos milhares ainda faltaria um número para estar completa. Então, não entra aqui. Na região sul, do mesmo jeito. Também não está completa as duas classes. Então, as regiões aqui são norte, nordeste e centro-oeste. Tá bom, gente? Vamos à letra B. Em qual região o menor número de indígenas? Analisando as regiões, nós podemos perceber que qual a região que tem menos indígenas? Vamos olhar aqui. Norte, 342, 1836. Nordeste, 232, 739. Centro-oeste, 143, 432. Sudeste, 99, 137. Sul, 78, 773. E aí, gente? Qual a região que tem menor número de indígenas? Quer pausar para pensar? Pode pausar. E aí, pensar onde há, gente? Então, a região aqui, observando, que tem menor número de indígenas é a nossa região sul, com 78.773. Então, você botar o nome da região, não a quantidade, tá bom? Então, a letra B, região sul. A letra C, vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Na letra C, diz bem assim, transcreva os dados numéricos do mapa em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, você vai pegar o menor número até chegar ao maior número. Certinho? Beleza. Isso você já aprendeu lá no terceiro ano, que sempre tem ordem crescente, ordem decrescente. Então, é só observar. Ordem crescente do menor para o maior. Certinho? Agora, eu vou fazer a questão 4. 4, duas letrinhas, como eu sempre faço com vocês, para que vocês entendam o que é, que eu quero, ou que o livro, a apostila, na verdade, está pedindo para vocês. Quarta questão. Escreva o valor posicional de cada algarismo assinalado em vermelho. Ok, gente? Então, na letra A, eu tenho 232.739, e na letra B, que é o mesmo número, 232.739, só que vocês podem observar que aqui tem posições diferentes do número. Aqui eu coloquei, eu pus aqui de vermelho o 2, que está em uma posição diferente, da letra B, que aqui também é o 2. O que eu quero é que vocês observem qual o valor posicional desse 2 aqui, e qual o valor posicional desse 2 da letra B. Tia, como é que eu vou fazer isso? Para mim, são bichos de sete cabeças. Não é não, gente? Você pode usar aquela estratégia que eu já falei para vocês. Colocar aqui como se fosse um quadro de ordens mesmo, para a gente ver a posição de cada um. Faz junto comigo, que eu tenho certeza que você vai acertar. Então, vamos votar aqui. Unidade, dezena, centena. O número 2 está na unidade de milhar, mil, né? Então, aqui eu tenho duas unidades de milhar. Se é mil, eu vou multiplicar esse 2 por mil, que a gente nem precisa fazer conta, né? Todo número multiplicado por 10 por 100. Por mil, eu faço o quê? Repinto o número e a quantidade de zero. Quantos zeros tem em mil? Isso mesmo, três zeros. Então, vamos colocar aqui três zeros. Um, dois, três. Então, o valor posicional do número 2 aqui na letra A é de dois mil. Vamos agora para a letra B? Vamos lá ver como é que a gente vai fazer aqui a letra B. Vou fazer do mesmo modo, usando as classes das unidades, as classes dos milhares, como se fosse um quadro de ordens. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. O número 2 está na posição da centena de milhar, ou seja, de cem mil. Então, são duas unidades de duas centenas de milhar, na verdade, gente. Duas centenas de milhar, eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por cem mil. Preciso fazer conta? Não, eu só pego dois e acrescento a quantidade de zeros de cem mil. Mas se eu não sei quantos zeros tem em cem mil, você volta lá naquele quadrinho de ordens e vê quantos zeros tem em cem mil. Em cem mil ou em duzentos mil, no caso aqui. Então, ou só conta bem aqui, outra coisa, muito fácil. Quantos números tem depois aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco números, então eu vou repetir a quantidade que tem aqui. Quantos zeros? Um, dois, três, quatro, cinco zeros também. Aqui eu fiquei com duzentos mil, que é o valor posicional do número 2 nessa questão aqui da letra B. Certinho? Tem outras letras aí, tem C, D, E, F e vocês podem fazer. Porque eu já, eu creio, na verdade, que vocês tenham entendido o valor posicional de cada número. Não entendeu ainda? Manda um recado lá na agenda e tudo, que eu terei o maior prazer em fazer uma nova aula e explicar novamente para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo certinho, que nem vai precisar da outra aula. Porque vocês são craques, vocês são show de bola, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.